Pronto, pode ir. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Então, agora estamos... Vamos começar a sessão 4 de comunicações do 2º Workshop de Filosofia e Historiografia da Linguística, que esse ano homenageia o professor José Borges Neto. E agora à tarde nós temos como primeiro palestrante o Everton Mitterhofer Bernardes, que está no mestrado da UFPR, orientando do professor José Borges Neto, que vai falar sobre... e do professor Márcio Guimarães. O Everton vai falar sobre Johan Nikolai Magpig, precursor e marginal da linguística do século XIX. Um segundo, compartilhando aqui. Ok, obrigado, Alessandro. De nada, boa sorte. Obrigado. Bom dia, meu nome é Everton. Eu sou mestrando aqui da UFPR, sendo orientado pelo professor Márcio, pelo professor Borges, como o Alessandro já gentilmente me apresentou. Então eu vou falar um pouco sobre esse linguista e filólogo dinamarquês, que fez o comecinho do século XIX. E com esse título curioso, precursor e marginal da linguística do século XIX, eu vou tentar explicar por que eu estou considerando ele como um precursor. Eu vou tentar mostrar algumas coisas que ele menciona na obra dele, que são recuperadas posteriormente por outros autores. e marginal justamente por conta de ele estar situado num contexto muito diferente do que era o dos principais linguistas que a gente conhece do século XIX, fora da academia alemã principalmente. Então aqui um pequeno roteiro do que eu vou apresentar. Os dois primeiros pontos são algumas partes, alguns elementos da teoria do Márcio que vão ser retomados posteriormente por outros linguistas, como o Wittner e o Saussure. Por exemplo, a língua como um meio de comunicação, com a função da língua, com a função da comunicação enquanto parte constituinte da língua. E o conceito de signos. E depois falar um pouquinho nos pontos 3 e 4 sobre como foi a relação do Márcio com os comparativistas da época dele, principalmente das primeiras duas gerações, o Rask, o Bopp, o Grimm, o Humboldt, e depois a recepção que ele tem, que na verdade é só uma resenha, do Brugman representando um grupo dos jovens gramáticos, antes de passar para as considerações finais. Bom, então, a base do primeiro aspecto que eu vou mencionar com relação à língua como um meio de comunicação é meio autoexplicativo, né? O Márcio que parte do pressuposto de que, como ser humano, é um ser social, consequentemente, a razão pela linguagem ter surgido foi justamente como um meio de comunicação, não como uma forma de expressar ideias ou sentimentos, enfim, não como uma ideia de autoexpressão, né? Ele vai situar justamente na necessidade da comunicação como um fator principal para a origem da linguagem. E, consequentemente, esse também vai ser o principal fator para as mudanças linguísticas que vão ocorrer ao longo da história das línguas. Em toda a obra dele, ele vai assumir uma postura essencialmente antirromântica, lembrando que ele está num contexto do final do século XVIII para o começo do século XIX, em que ele vai... A gente tem na Alemanha uma forte influência do romantismo, do idealismo alemão, e que essas correntes que vão desembocar em alguns conceitos importantes para a linguística comparativa realizada ali pelo Bopp, pelo Humboldt, pelo Schleicher, Humboldt não era comparativista, mas enfim, e que vão defender essas ideias contrárias ao que ele propõe, né? Então, ele surge como uma reação, a teoria linguística do Maverick surge como uma reação a essas ideias românticas e ou idealistas da linguística alemã. Como exemplo aqui, eu trago o Humboldt, que vai justamente defender a ideia de que a linguagem é um modo de autoexpressão, surge como uma forma de expressão dos seres humanos, e posteriormente um conjunto, uma língua, representa também a autoexpressão de um povo, de uma nação, que fala aquela determinada língua, ainda que ele aceite também a função social da linguagem. Porém, para o Humboldt, essa função social da linguagem vai ser muito mais secundária do que primária, enquanto para o Maverick, a função primária é a função social da linguagem. Consequentemente, o Maverick está na contracorrente, digamos assim, do mainstream da linguística alemã. Enquanto a linguística alemã vai beber muito do idealismo e do romantismo, o Maverick vai se aproveitar bastante do racionalismo do século XVIII, influências do iluminismo, etc. Um outro conceito que ele traz também para a linguística é o conceito de signos. Ele desenvolve o conceito de signos de uma forma muito semelhante, muito semelhante mesmo a que a gente encontra, por exemplo, no SOSIR já do CLG. Então, por exemplo, ele define os signos mais ou menos como uma união de sons e suas representações, o conceito que eles se propõem a representar e que vão ser articulados em um sistema mais ou menos de signos. Um sistema de linguagem, as línguas constituindo um sistema entre esses signos. esses signos que, inclusive, seriam interdependentes. Eles dependem justamente da relação entre si para funcionarem direito. E da mesma forma também que a gente encontra em diversos autores, não só no SOSIR, mas em diversos autores ao longo do século XIX, começo do século XX, esse significado, o significado de determinados signos é composto por sons arbitrários, eles não têm qualquer relação entre o conceito e o som, é completamente arbitrário, e ele também é uma convenção da comunidade de falantes. Então, basicamente, muito semelhante ao que a gente tem já no CLG e antes mesmo em alguns outros autores. além disso, ele vai também se opor à ideia de organicismo romântico, de que as línguas seriam independentes dos falantes, como se elas tivessem uma essência, algo nesse sentido, que é a base do organicismo. Então, ele diz que, na verdade, não, que consequente, em decorrência da dependência das línguas pelos acordos dos falantes, pela arbitrariedade do signo, etc., tudo isso vai levar a uma dependência entre as línguas e os falantes. Então, não existe uma essência da língua que vai governar a forma como ela se desenvolve, como acontece numa abordagem organicista. Então, as línguas vão depender totalmente dos falantes nesse sentido. E ele reconhece que existe uma espécie de ilusão de independência, de que a língua seria independente, no sentido de que o falante individualmente não tem como alterar a língua. Então, ela supostamente seria independente nesse sentido. Ela não é regulada pela vontade individual. Mas ele retoma justamente que as próprias mudanças se dão originalmente num nível individual, sendo que essas mudanças são aos poucos abraçadas pelo resto da comunidade linguística. Então, nesse sentido, apesar das mudanças não serem instantâneas, elas partem do individual. Ele também não vai acreditar numa divisão do Lang Paholi. Ele nem vai falar disso, na verdade, não faria sentido, né? Falar de uma coisa que vai ser estabelecida depois, mas digo isso no sentido de que o sistema que o falante usa não se difere do sistema que existe de uma espécie de padrão comum a todos eles. A própria diferença entre competência e fugiu a palavra agora entre competência e performance não existiria no sistema do, não existe no sistema do Madwig. Ele nem se propõe a distinguir ou recusar essa distinção. Com relação a como ele se, ele estabeleceu os laços dele com os não laços, na verdade, com os cooperativistas alemães, ele se opõe justamente nesse sentido de defender uma base sincrônica para os estudos linguísticos, em contrapartida os cooperativistas vão estabelecer uma base diacrônica, essa, a terminologia não é exatamente a melhor, talvez base histórica comparativa ou coisa tipo fosse um pouco melhor para falar da forma como os cooperativistas vão abordar a linguagem, mas só para ficar um pouco mais didático. Então, o Madwig não vai acreditar, por exemplo, que a linguística de modo geral deve ser diacrônica. Ele diz justamente o contrário, que o método comparativo era a base da linguística alemã, devia ser só uma complementação ao que a linguística deveria se propor a fazer. então existe essa objeção ao idealismo romântico nesse sentido também, de evitar a influência de teorias como o organicismo que desembocam e ideias como as línguas vão se desenvolvendo por conta de uma, se desenvolvem de determinada forma, por conta dessa essência orgânica da língua. na verdade ele se opõe a isso, ele diz que primeiro as línguas se desenvolvem de uma forma diferente da que os comprativistas se propõem a estudar, ela se desenvolve a partir do contato entre seres humanos, da improvisação, das mudanças dos acordos linguísticos, a mudança do sentido se dá por conta da comunidade e não por conta de uma essência da língua, etc, etc, etc. E, além disso, ele também critica que os comprativistas não possuem uma explicação muito científica do que seria a natureza da linguagem, de como teria surgido a linguagem e que desembocaria também numa explicação de como a linguagem se desenvolve ou como as línguas se desenvolvem, ainda atrelado ao que eu mencionei agora, de a função comunicativa sendo essencial para a mudança linguística. E ele diz justamente por conta disso que a metáfora organicista não pode ser essa explicação porque ela é demasiadamente metafísica ou algum outro adjetivo semelhante que a gente possa colocar aqui. Justamente por não reproduzir esse fator social da língua. Alguns outros pontos que ele menciona, ele diz, por exemplo, que o Rask que o Grimm negligenciam a sintaxe e o significado por não se ocuparem desses temas, então seria um ponto negativo que inclusive teria sido perpetuado pelos demais comparativistas de ignorarem essas duas níveis, ou essas duas partes da linguagem que seriam essenciais para o compreendimento dele. O Humboldt por relacionar as línguas às visões de mundo, aquela ideia de que existe em cada língua também esse organismo, essa visão orgânica do mundo que seria inerente a essa determinada língua, ele critica também alguns preconceitos surgidos na tipologia, como por exemplo, a divisão entre línguas flexionantes, glutinantes, isolantes, sendo que uma delas que invariavelmente vai ser aquele grupo que as línguas europeias vão pertencer, como sendo superiores aos demais tipos, e também fica com um pouco de raiva, porque o método comparativo vai ter uma grande descrição de como ele funciona, como ele se propõe a analisar os dados linguísticos, mas ele não explica muito bem, segundo o Mardweg, por que ele está fazendo aquilo que ele está fazendo. Então, não tem uma descrição do propósito da linguística nesse sentido. Por exemplo, compreender como que a linguagem humana surgiu ou coisa do tipo. em contrapartida ele conhece alguns pontos positivos, como por exemplo as pesquisas de classificação das famílias, desenvolvida não só pelo Schleicher, mas principalmente pelo Schleicher. Bom, ele publica em 1875, percebendo que a obra dele não estava circulando muito, porque ele escrevia em dinamarquês, uma língua pouquíssimo falada, ainda mais na Alemanha, apesar de ele estar ali do ladinho, ele não estava sendo lido, ele não estava repercutindo na linguística alemã. Então, ele publica um conjunto de ensaios chamados Pequenos Escritos Filológicos em 1875, uma tradução para o alemão desses escritos. e o Brugman, que posteriormente vai... Um minuto. Obrigado. O Brugman, que posteriormente vai ser o principal, posteriormente, mais ou menos, porque ele escreve no mesmo ano em que ele começa as discussões com o Curtius, o Brugman faz uma resenha muito negativa, muito crítica, do que o Madwig propõe para a linguística. Então, alguns exemplos do que ele fala nesse texto de 1876, um ano depois da publicação do livro, é que, por exemplo, o Madwig não aceita o foco no nível sonoro-fisiológico da linguagem, que seria a base para a metodologia comparativa da qual o Brugman é filho ou coisa do tipo. Então, ele critica o Madwig por conta disso e aponta para um suposto desconhecimento da linguística comparativa contemporânea, ou seja, como se o Madwig não tivesse a par do que seria a linguística ideal do ponto de vista do Brugman. E ele também critica os dois conceitos de arbitrariedade e convencionalidade do signo. E esses aspectos são um pouco curiosos porque no ano seguinte mesmo, quer dizer, no mesmo ano da resenha do Brugman, o Leskin, que foi professor do Brugman e que o Brugman reivindica junto com os outros jovens gramáticos como o principal professor deles, de onde eles tiram boa parte da inspiração, traduz o livro do Whitney Life and Growth of Language de 1875, ou seja, de um ano antes, em que o Whitney propõe algumas ideias que são muito semelhantes se não as mesmas do Madwig, como por exemplo o foco no papel social da linguagem, a busca por uma linguística mais generalista, menos focada exclusivamente no método comparativo, e a crítica a abordagens metafísicas, nebulosas e outros adjetivos que eles usariam para essa linguística demasiadamente romântica e idealista, segundo eles. E considerariam também o Brugman, os demais jovens gramáticos e outros linguistas desse período vão considerar o Whitney como o principal, quer dizer, o principal, não o primeiro a abordar esses tópicos na linguística. Indo para as considerações finais então, o Madwig, apesar de ter uma base filosófica diferente do Whitney e do Saussure, ele vai apresentar diversos conceitos e sistematizar eles de uma forma muito semelhante a que esses dois vão fazer posteriormente, e parece que não houve realmente uma leitura tanto do Whitney quanto do Saussure dos textos do Madwig, o Madwig parece realmente ter ficado muito à margem e não foi lido por esses dois autores e não foi lido de modo geral pela maioria dos linguistas. Ele apresenta já no começo do século XIX essa recusa do romantismo alemão, principalmente, em prol de um racionalismo, tentando recuperar o racionalismo do século XVIII. Acaba sendo pouco lido, tanto por conta de demorar para escrever em alemão, traduzir os textos dele para o alemão, ter escrito em um idioma pouco lido, e ele ainda segue como mais ou menos um tópico aberto na historiografia e na filosofia da linguística por conta dessa pouca recepção que ele teve e que só recentemente foi um pouquinho mais recuperado, principalmente pelo trabalho da Bridget Hauger. então aqui estão as minhas referências e é isso. Acho que não estourei o tempo. Muito obrigado, Everton, parabéns pela pesquisa. agora nós vamos só um pouquinho deixa eu dar um recadinho estou conversando com o próximo seria o Rogério o Rogério está com problemas para entrar então quem vem depois, Edgar? é o Edgar é o Edgar se o Edgar não ficar muito bravo a gente coloca ele na a gente coloca ele na frente e daí fiquei aguardando o Rogério conseguir entrar ok? pode apresentar tudo bem compartilhar a tela apresenta ele enquanto isso bom, agora quem vai apresentar é o Edgar que é ele ele vai falar sobre o Sossir do Memoir e os neogramáticos Edgar é doutorando da USP e pesquisador do CEDOC então a palavra está com você certo, obrigado muito bem então eu sou orientando do doutorado da professora Cristina Altman e eu estudo o Memoir de Sossir desde o mestrado o Memoir é um texto que Sossir escreveu quando tinha 21 anos em 1879 e nesse texto de trezentas e tantas páginas ele se ele se dedica a tentar resolver a reconstrução das vogais do indo-europeu então nas palavras dele ao apresentar a obra dele o objetivo dele é estudar as múltiplas formas com que se manifesta aquilo que se chama o A indo-europeu e o resto das vogais não será levado em consideração exceto onde for importante e o que é esse A indo-europeu isso é o que vamos ver hoje em parte e eu pretendo apresentar parte dos resultados da minha pesquisa então no mestrado eu comecei a traduzir o Memoir fez um estudo histórico sobre como a gramática comparada veio a ser e por quê até onde possível e a noção de sistema no Memoir que aparece no título do livro e teria uma uma fortuna grande depois e no doutorado agora eu terminei a tradução do texto e por causa de uma citação do John Joseph que é o biografista mais recente de Saussure eu me pergunto qual é a influência do sistema gramatical indiano em Saussure se há e como e a relação entre Saussure gramáticos porque ele tem ele compartilha mais ou menos dos mesmos métodos e o mesmo plano de pesquisa vamos dizer e a gramática comparada é é é um é resultado de um encontro muito interessante entre duas tradições gramaticais completamente diferentes em que a agricolatina que que é mais mais conhecida por nós é é baseada na no que seria uma arte de letras então é a escrita é preponderante e se procura imitar os bons autores e só enquanto que na gramática sânscrita na gramática tradicional do sânscrito a a gramática é uma descrição da segmentação das das palavras dos vocábulos e o arranjo das partes o que cada parte da palavra é contribui para o significado do todo então que é completamente diferente de palavra paradigma que que é comum na tradição greco-latina então a gramática histórica é do jeito que eu vejo até a segunda ordem é como aplicar essa segmentação ao invés de ser numa língua sincronicamente como no caso do sânscrito é diacronicamente e as regras do sânscrito que que tratam da da combinação dos morfemas o que a gente chamaria de morfema na gramática histórica é a comparação e a descrição desses morfemas e dos fonemas ao longo do tempo então é uma talvez uma complexificação do desse método e o interessante é que conforme se vai reconstruindo uma língua que geraria todas as línguas indo-europeias se geram regras para que essa essa derivação aconteça e a partir dos problemas dessa derivação a outra outra reconstrução é necessária e esse ciclo se vai se vai continuando essencialmente até hoje e uma coisa bastante importante nisso é que só em 1878 pelo menos se verbalizou o critério de que as regras regras fonéticas não teriam exceção nenhuma diferente por exemplo do Schleicher que quando diz sobre que som se transforma em que outro som ele apela para para a estatística porque sei lá tantos tantos sons A se tornam tantos sons B de uma língua para outra mas entre os neogramáticos que de novo parece que tem o mesmo o rigor parecido com as regras da gramática sânscrita de que Parneen é o maior gramático não há exceções e o que a gente consideraria exceções são uma regra particular e assim a reconstrução com as leis fonéticas reduzem a multiplicidade linguística enorme em apenas um tema que é a língua reconstruída e as suas variações que são as línguas descendentes e Parneen Parneen e Sussur então essa é a citação do John Joseph que diz um dos primeiros feitos de Sussur mais celebrados foi o de livrar os indo-europeístas das regras de Gunnar e Vordhi que são o ponto de partida da Arta de Ayê ele não poderia tê-lo feito sem antes internalizar o método de Parneen daí convém eu tentar mostrar por alto o que é Gunnar e Vordhi isso quando os primeiros europeus mais recentemente pelo menos tiveram contato com o indo-europeu com o sânscrito eles notaram uma diferença bastante grande que ao invés dos morfemas serem o que a gente diria os morfemas serem adicionados serem concatenados sem mudança nenhuma no caso do sânscrito existem regras regulares que fazem com que a forma do morfema mude de acordo com a vogal que se encontra nele e isso a primeira descrição que eu conheço pelo menos é essa de Schlegel que ele chama isso de com essas analogias biológicas de um germe vivo é como se os morfemas da língua fossem vivos e se mudassem conforme a necessidade então ele diz na língua indiana ou no grego cada raiz no grego é porque se comparou o que acontece no sânscrito com o grego e se notou que acontece fenômeno comparável na língua indiana ou no grego cada raiz é de fato o que o nome sugere e também é um germe vivo pois os conceitos de relação são denotados por uma mudança interna e assim há livre escopo para desenvolvimento a isso logo depois ele opõe línguas que como como chinês que são isolantes e que os morfemas não se alteram e ele sendo pensão acha que que essa mudança é muito melhor e as outras línguas são inferiores por causa disso enfim e isso os alemães chamam de aplaud que é a perda de de uma vogal então se o morfema é composto por uma consoante uma vogal e outra consoante essa vogal normalmente é A em sásbito esse A pode ou sumir e o morfema continua sendo o mesmo morfema ou se tornar longo e isso acontece em quase todos os morfemas da língua e ocorre por exemplo no presente do verbo cair ocorre com com o a breve e no aurícito reduplicado no grau zero e no e no causativo com a longa então ao invés dessas dessas mudanças serem fortuitas e indignas de regras no sáscrito é possível é transparente o suficiente para deduzir regras a partir disso e quando os europeus viram isso tentaram aplicar a mesma coisa para as outras línguas por exemplo o grego em que mais menos funciona também então no caso aqui é uma consoante um e uma semivogal que conta como consoante e outra consoante então esse e pode ou sumir ou se tornar um o então aqui a alternância é bem diferente porque ao invés de ser de quantidade como em sânscrito é da qualidade da vogal da cor da vogal como reconciliar esses dois tipos de aplauto são o problema do a endo-europeu porque se reconstruía só um a como original porque se achava que sânscrito fosse a língua mais parecida com a língua original sendo que nas línguas da Europa como Sussure diz há várias vogais e a relação entre essas vogais não é óbvia então Schleicher que era o último a publicar uma gramática inteira reconstruída antes da publicação do memoir reconstrói apenas a breve e a longa como em sânscrito sendo que i e u seriam semivogais que só só operam como núcleo silábico quando constrangidas entre constantes por exemplo então é a partir do sistema de Schleicher que o memoir se comunica tudo que não é falado tudo que é pressuposto no memoir sobre a língua reconstruída é ou do Schleicher ou de publicações posteriores então em Schleicher essa relação entre o guna o morfema com a breve sem a nenhum ou uma longa isso é claro explícito e todos estamos felizes mas há várias outras alternâncias que não são explicáveis porque pelo menos superficialmente nesse caso em que a raiz termina com o nasal ao invés daqui ter outra nasal ocorre um A então pode-se dizer que o N e a mesma coisa para o R que é uma vogal em sânscrito R e L as consonantes R e L podem ser núcleo silábico em sânscrito mas que não era reconstruído assim para o indo-europeão então logo antes da publicação do memoir várias soluções surgiram Brugman dois anos antes só diz que o que a gente reconstrói como A na verdade são dois são dois sons não se dizia barfema e que A2 se torna o A longo das línguas indor-iranianas como o como o sáscrito então ao invés de ter duas vogais seriam três pelo menos e ele reconstrói no mesmo ano as nasais como também possíveis núcleos silábicos o que se chama de nasais suantos isso é um tema muito importante para associar porque ele ainda adolescente lembrava de ter chegado à mesma conclusão antes dessa publicação e se sentiu roubado da primazia da descoberta por Brugman então dois anos depois quando quando ele já era aluno de Brugman em Leipzig ele se dedica a escrever logo o Memor para que ninguém tenha chance de tivesse tido chance de escrever sobre o que ele ia escrever antes dele e Osthoff que é outro dos professores de em Leipzig reconstrói as líquidas soantes então como em sánscrito podiam ser vulgais núcleos silábicos na língua reconstruída assim aquela tabela que eu mostrei antes que é um esforço bastante impossível mas de de simplificar o problema porque a língua funciona inteira junta então mostrar poucos exemplos é difícil então o que o que o que era um problema não é mais porque esse a que aparece no grau zero de uma raiz que termina com nasal é apenas a vocalização do da nasal e no caso do do r é só a perda do a e não não há problemas aí também só só sobrou só sobrava uma alternância inexplicável porque até aqui nem eu vou gostar na outra mas aqui além do da verdry o grau como a longo é falhar porque fica igual como onde seria o a breve o grau zero é i de onde poderia ter vindo isso então isso é muito grosso modo o problema que isso se resolve no meu mar então ele reconstrói depois de de revisar toda a alternância vocálica é essencialmente em todas as línguas indo-europeias a que ele tinha é acesso ele reconstrói é uma falta é algum som que não existia é que não de que não existia atestação em língua nenhuma mas que pelos efeitos pode ser encontrado diferente de todos esses outros de todas essas outras reconstruções que usam características das línguas que ainda existem se se reconstrói apenas alguma coisa lá e ele não se compromete em dizer se é vogal ou consoante então ele usa esse nome convenientemente vago de coeficiente sonântico então é alguma coisa que trabalhando com outra pode se tornar uma vogal então isso é o que se chama laringal hoje em dia e que foi encontrado depois da morte de Sossir em Itita como uma consoante de fato exatamente nos lugares em que Sossir tinha tinha hipotetizado que elas deveriam existir nas palavras cognatas e é isso essencialmente então aqui são alguns dos números que eu tenho buscado no memória então aqui dá uma ideia de que línguas Sossir usa mais especialmente e aqui é um número isso é uma tabela muito temporária de quem ele cita e sim estou terminando de quem ele cita e isso fantástico aqui são algumas das minhas referências isso é importante também obrigado meus parabéns obrigado bom nosso próximo nosso próximo pode anunciar o Francivaldo bom nosso próximo palestrante é o Francivaldo Silva da USP faz doutorado e é orientando da professora Amália Quadros Leite então com a palavra Francivaldo bom boa tarde inicio esta comunicação agradecendo a comissão organizadora pela oportunidade de participar deste evento de tão alto nível meu muito obrigado cumprimento também o justo homenageado deste evento professor Borges Neto o tema desta comunicação teorias da frase sintaxe entre séculos 19 e 20 explorando alguns papéis do arquivo Matoso Câmara sobre este assunto ele deriva do projeto de tese que venho desenvolvendo sobre um pretenso projeto de sintaxe de Matoso Câmara o título da tese é o projeto sintático de Matoso Câmara explorando seus papéis de trabalho a fim de suas ideias linguísticas sobre sintaxe Matoso Câmara o personagem de que me ocupo no momento é conhecido sobretudo por suas contribuições ao estudo da fonêmica e da morfologia do português sob o viés do estruturalismo linguístico que ele conhecia em suas diversificadas vertentes há em Matoso Câmara uma constante preocupação com a qualificação dos estudos da linguagem sob o signo do verdadeiramente científico podemos mesmo propor como hipótese historiográfica que Matoso Câmara dedicou grande parte de seus esforços intelectuais a este programa de promoção dos estudos da linguagem no Brasil a dado nível científico já alcançado na Europa e nos Estados Unidos sua concepção de ciência pode ser inferida no plano conceitual que elaborou para sua história da linguística sobretudo pelos critérios adotados para a caracterização como científicas ou não das abordagens do estudo da linguagem ele reconhece algum caráter científico no estudo de língua estrangeira no entanto defende de que o status científico só é atingido pelo estudo histórico e pelo estudo descritivo os critérios que daí depreendemos são o estudo para ser científico tem que ter apresentar a observação e comparação objetivas atenção à natureza dos fenômenos explicitação do verdadeiro significado dos contrastes descobertos desenvolvimento e aplicação de um método rigoroso portanto científico esta ordem de ideias que o leva e há muitos a considerar que a linguística é uma ciência muito nova começou a existir na Europa em princípios do século XIX como ele escreve no História da Linguística esta mesma ordem de ideias encontra-se em sua afirmação de que da trilogia gramatical a sintaxe é a que menos se beneficiou dos enormes progressos dos estudos linguísticos a partir dos princípios do século passado isto ele escreve num rascunho não publicado não ficando apenas no plano das constatações mas pretendendo engajar-se no plano das ações Matojo pensou em propor-se a trazer uma contribuição teórica para situar cientificamente a sintaxe no âmbito dos estudos da linguagem dos estudos linguísticos e aqui alcançamos o tema específico desta comunicação a importância dos papéis de trabalho dos estudiosos da linguagem para a história das ideias linguísticas as três citações resultam de papéis de trabalho deixados por Matoso Câmara a primeira preparada e publicada postumamente pela professora Maria do Amparo Barbosa de Azevedo e as duas últimas presentes em um rascunho não levado a texto nessa perspectiva é preciso que estabeleçamos dois fundamentos de nossa abordagem histórica o primeiro resolve-se nas externalidades cognitivas ou seja na compreensão de que a inteligência humana depende e supõe instrumentos externos e o segundo na genética textual desenvolvida e aplicada aos textos de linguistas por Fenoglio e alguns outros na medida em que promove a classificação dos suportes e dos processos de escritura científica o problema com que nos deparamos ao construir nossos corpos construção feita com base em nosso primeiro fundamento foi o de que os textos entendidos aqui a partir de nosso segundo fundamento ou seja chamamos especificamente textos aqueles publicados que tiveram uma certa circulação ou seja os textos publicados de Matoso Câmara não nos dão uma visão suficientemente clara do lugar da sintaxe em suas cogitações teoréticas este problema veio a consciência sobretudo a partir da leitura dos papéis de trabalho conservados no acervo Matoso Câmara da biblioteca central da Universidade Católica de Petrópolis bem como do confronto com a única análise de fôlego deste aspecto do pensamento de Matoso Câmara feita pelo professor Walter Ked diz o professor Ked partindo da noção de frase comunidade do discurso com seus quatro elementos essenciais o falante o ouvinte o assunto e a situação bem como a especial importância atribuída à manifestação psíquica e apelo integrados a simples informação na esteira da Sprat de Carbouillet Matoso Câmara estabelece a interpretação entre as frases intelectiva e afetiva propondo assim uma sintaxe vinculada à estilística essa posição vai impedi-lo de aderir à sintaxe formalista dos brunfieldianos embora como mostraremos não se possa deixar de reconhecer a proposta matosiana de uma sintaxe rigorosa elaborada e sobretudo explorável bom discordamos dessa leitura sobretudo quanto a pretensão de enquadrar a sintaxe matosiana em coordenadas eminentemente estilísticas há fortes indícios de que na verdade as coordenadas mais adequadas de sua teoria da frase sejam as enunciativas o problema no entanto que motivou inicialmente Matoso Câmara foi o de situar a frase no âmbito da língua na concepção sussuriana deste termo visto que é ela a frase uma unidade transitória instantânea que se cria com as circunstâncias do momento isso ele já afirmava na lição 9 de 1939 defende desde as lições de 38 e 39 que a frase também pertence ao âmbito da língua por duas circunstâncias primeiro porque se formula com os elementos fixos da língua os fonemas as sílabas os morfemas os semantemas e os vocábulos e em segundo lugar porque se pauta por determinados modelos de forma impostos pela língua aos indivíduos e de cujos princípios de constituição trata a parte da gramática chamada sintaxe destarte há conforme o idioma lineamentos fixos que orientam a criação das frases individuais isso ele afirma também na lição 9 o que mais tarde no manual princípios de linguística geral serão representados pelos termos frase da língua e frase do discurso na esteira de Albert Checheret e que resulta na formulação e operacionalização do conceito de padrão frasal toda a reflexão matosiana sobre fatos sintáticos me parece dá-se na base da noção de padrão frasal a ideia de sintaxe em Matoso Câmara tem portanto a seguinte conformação sintaxe é a parte da gramática que trata da análise dos padrões frasais já a ideia de padrões frasais aparece da seguinte forma os padrões frasais resultam da maneira com que em cada língua joga-se com a ordem a associação e a concordância entre os vocábulos o que Matoso Câmara vai chamar de mecanismos sintáticos e que de alguma forma ele vai aplicar no estrutura e história da língua portuguesa a hipótese com que trabalhamos e que se fundamenta nos dados colhidos tanto nos textos quanto nos papéis de trabalho é a de que a ideia de sintaxe em Matoso Câmara resulta de dois fatores o primeiro é sua teorização da frase como unidade de comunicação o que o faz diferenciar frase e oração na base do conceito de padrão frasal e sua concepção de status científico que o faz criticar o modo como a análise sintática era e ainda é em muitos contextos ensinada nas escolas bem como o modo como o nível sintático era estudado pelos estudiosos da linguagem de sua época ilustra este último ponto sua apreciação da sintaxe histórica de Epifane da Silva Dias presente no rascunho os fundamentos da sintaxe diz ele sobre a sintaxe de Silva Dias o tratadista português não logra desvencilhar-se dos liames metodológicos de um passado que também deveria estar perêmpito no âmbito da sintaxe a preocupação normativa é visível a cada passo na sua exposição além disso restringe-se ao exame da língua escrita ou antes ainda mais parcialmente da língua literária daí a sua preocupação de filiar cada fato sintático português num fato sintático do latim escrito aceita por outro lado sem maior exame o princípio de que o tema da sintaxe é a oração lógica bem como a categorização dos vocábulos e das suas funções sintáticas que em grande parte convencionalmente estabeleceu a gramática tradicional e é o esquema dessa gramática que se atém o seu plano de exposição é sintomático neste particular a postergação de transcendentes fenômenos que estão no cerne da expressão linguística em sentido lato a exemplo da tradição gramatical da antiguidade clássica temos como efeito na obra de Epifânio um tratamento sumário e marginal num apêndice chamado figuras de linguagem esse excerto demonstra muito a visão dos estudos sintáticos na época para o Matoso muitas das questões e das evidências com que nos deparamos em nossa pesquisa adquirem nova configuração no confronto dos dados presentes nesses dois conjuntos de documentos os textos e os papéis de trabalho com relação a nosso objeto de pesquisa a ideia de sintaxe em Matoso Câmara os papéis de trabalho a que tivemos acesso serviram para lançar luz a um aspecto das ideias linguísticas de Matoso Câmara que não se destaca em sua obra publicada mas que serve como ponto de partida para a produção de conhecimento histórico sobre as ideias linguísticas não só do período de vida e de atuação de Matoso Câmara mas também do período considerado em suas investigações para finalizar apresentamos nosso corpo de papéis de trabalho que abrange esquemas para palestras artigos não publicados notas rascunhos e transcrições de aulas o principal documento com o qual trabalhamos é o intitulado os fundamentos da sintaxe composto por 27 páginas datilografadas e organizado nos tópicos em tela vemos aí que o plano pretendia desdobrar-se no mínimo duas partes os fundamentos da sintaxe e a situação e a língua literária esta última não desenvolvida mas tematizando algo caro a teoria da frase de Matoso Câmara a saber o papel da situação extralinguística como determinante dos elementos componentes da frase pelos tópicos apresentados vislumbramos os contornos traçados por Matoso Câmara para lidar com o problema da qualificação científica da sintaxe o método aplicação de um método descritivo a prévia elaboração de uma teoria da frase da qual depreende-se o conceito de padrão frasal com potencial para fundamentar a ideia de sintaxe enquanto disciplina científica bom esse rascunho ele fica inacabado não não há finalização parte dele torna-se um ensaio publicado o ensaio sintaxe morfologia sintaxe e uma das hipóteses para a interrupção da escrita desse trabalho talvez tenha sido o contato que ele teve com a teoria do Francis Micos e que o impressionou fortemente tanto que a sua visão de sintaxe acaba mudando para incluir aspectos da sintagmática bom como veem há muito a que ser investigado por hora encerro meu relato manifestando a cada um de vocês o meu muito obrigado e aqui estão algumas referências muito obrigado Cristivaldo ótima apresentação o Rogério já está em nossos estúdios bom então nosso próximo apresentar nosso próximo apresentador é o Rogério Nóbrega o Rogério é doutorando da UUSP pesquisador do SEDOC orientando da professora Cristina Altman e Paulo Chega de Souza então a palavra passo a palavra a Rogério Nóbrega Alessandra obrigado deixa eu tentar compartilhar aqui não sei se vocês veem deixa eu tentar não vocês veem minha tela ou está sim não estamos vendo você compartilhou vamos lá peraí agora sim apareceu foi opa eu apertei no mesmo momento que o Everton apertou e agora está certo estamos vendo é com você obrigado Márcio bom primeiramente queria me desculpar por um probleminha técnico começou a chover aqui eu não sei se o problema foi em relação à chuva ou a minha conexão mesmo bom como o Alessandro já me apresentou meu nome é Rogério Nóbrega eu sou aluno de doutorado da USP pelo CEDOC sob orientação da professora Cristina Altima meu coorientador é o Paulo Chagas de Souza e o título do meu trabalho é continuidades e descontinuidades e os aspectos programáticos da Deutsche Grammatik do Jakob Grimm eu estou trabalhando aqui com duas edições na verdade a primeira de 1819 a segunda de 1822 e essas são na verdade tiragens distintas da mesma edição do dessa gramática do Grimm né deixa eu ver se passa não sei se está passando está passando o slide só para ter certeza tá passou para o segundo agora legal então só para contextualizar então o meu trabalho né ele faz parte de um projeto maior né sob a coordenação da professora Cristina Altman chamado questões de mudança linguística na forma função e relação conta atualmente com uma participação minha e do Edgar meu colega de SEDOC né e para contextualizar a minha apresentação ela a minha pesquisa na verdade diz respeito à classificação das línguas germânicas né principalmente no século 19 mas aqui eu estou trazendo um recorte um pouco diferente né na verdade mais um exercício de algumas categorias de análise que eu estou fazendo em relação ao período inicial né o recorte que eu estou fazendo a periodização que eu estou fazendo então eu estou pegando o século 19 na verdade o final do século 18 mas tentando trazer outras questões de relevância para para a minha análise porque na gramática do Grimm especificamente ele não trata com muita profundidade do meu tema mas é é um recorte importante ele trata do tema não se aprofunda e até mesmo como vai ficar um pouquinho mais claro mais para frente na minha apresentação ele mesmo desmente né aquilo que ele afirmou inicialmente em 1819 mas que é uma contribuição importante é uma figura de bastante destaque na linguística do século 19 né o meu objetivo específico aqui é uma análise das assunções teóricas do Grimm né na gramática na germânica uma breve análise das fontes e a análise do contexto em que ele concebeu essa sua obra né bom os pressupostos que eu uso para análise da minha do meu trabalho é o da historiografia linguística né eu me baseio sobretudo em Swiggers 2000 essa aqui é uma uma breve descrição mas bom muitos de vocês já devem estar familiarizados com a teoria né mas eu deixo somente a título de referência então essa definição do Swiggers a respeito do campo da historiografia linguística né do estudo sistemático e crítico da produção e da evolução de ideias linguísticas propostas por actantes e dentro de um contexto o modelo com o qual eu trabalho é o modelo de camadas né que são quatro camadas que o Swiggers chama de da teoria das camadas do conhecimento em que que são compostos que esse modelo é composto por uma camada teórica né eu coloquei capa aqui né que é um termo que é um decalque do texto de 2004 do espanhol mas eu estou utilizando mais o termo camada uma camada teórica que é da concepção das tarefas da da linguística e da da própria definição do campo da linguística uma capa técnica que são as técnicas de análise dos autores em consideração uma camada documental que são os documentos filológicos né que os autores utilizam em suas análises e o contexto também que é importante e dessas quatro camadas eu vou trazer hoje todas elas menos a técnica né porque mas principalmente a questão contextual institucional o autor que eu trouxe para análise é o Jacob Grimm né e eu gostaria de destacar alguns pontos da importância do Savini na no início da carreira do Grimm que começou na área do direito né e manteve isso ao longo de toda sua carreira acadêmica ele começou sob a tutela do Savini na Alemanha e posteriormente se a gente olha em 1846 já no momento bastante avançado em termos de idade da própria carreira acadêmica do Grimm ele não está definindo a germanística como simplesmente o estudo filológico né ele inclui também o direito e a história e isso ele faz num congresso de germanística em 1846 em Frankfurt a Main na Alemanha e eu trouxe aqui também algumas impressões de autores não necessariamente contemporâneos a ele né mas eu não coloquei a referência desse ano de 1819 mas ela é uma referência do Benfim que classifica o ano de 1819 que é o da publicação da primeira edição da gramática do Grimm como um ponto de reviravolta na linguística o Schleicher que é um autor posterior então de uma geração posterior a ele mas que reconhece os méritos do Grimm dentro da linguística diferentemente de algumas situações como posteriormente no caso dos jovens gramáticos que tentam esse afastamento o Grimm também faz isso na sua na sua obra principalmente em 1819 mas que se afasta da geração anterior não é o caso de Schleicher que reconhece essa autoridade do Grimm no campo da linguística geral e da germanística também e ele considera essa obra do Grimm se referindo na verdade as duas de 1819 e a de 1822 mais a de 1819 principalmente como uma obra basilar então só para ela é uma das obras que eu estou analisando dentro do meu projeto que são ela está como a quinta cronologicamente falando de 119 obras que na verdade não são as obras completas são trechos específicos a respeito das línguas germânicas da classificação das línguas germânicas e só a título também de esclarecimento essa Deutsch que é o termo para designar atualmente a língua alemã em alemão ela na obra de Grimm tem o sentido de gramática germânica bom a respeito da camada contextual eu trago uma referência de que nessas últimas apresentações nossas participações em congresso a gente tem entrado muito no mérito da institucionalização da linguística qual que seria o início da linguística a quem pertenceria a paternidade da linguística eu trouxe uma citação um pouquinho diferente que é de Heimes de 1974 em que ele coloca o Wilhelm von Humboldt que foi ministro durante um tempo no reino da Prússia se eu não me engano no ano de 1819 em que ele coloca aqui o Humboldt na verdade foi o digamos que o criador da primeira comunidade paradigmática na linguística e eu estou trazendo esse dado aqui porque isso diz muito respeito diz respeito muito ao estabelecimento das universidades na Alemanha da institucionalização da linguística nessas universidades no início do século XIX com a criação de cátedras não somente das línguas clássicas como o sânscrito latim e grego mas também do início do que é chamado de uma nova filologia que são tratadas as subfamílias das línguas indoeuropeias então eu trago aqui algumas questões a respeito da camada contextual em que o Grimm está tentando se afastar da geração anterior a ele e mais especificamente a respeito do Adelo eu trouxe aqui três citações dele em que deixam isso bem claro então essa retórica de ruptura que tem o Grimm em relação a na verdade é praticamente um contemporâneo dele mas a gente pode considerar uma geração posterior em que ele se refere ao Adelo como aliás ele tentando se distanciar dessa prática feita anteriormente e ele diz que não quer se juntar a essa fileira se não se afastar dela por considerar considerá-las reprováveis tolas e de um pedantismo inefável e ainda em referência ao Adelo ele escreve também pergunte se é um verdadeiro poeta de que forma completamente diferente dos gramáticos e criadores de dicionário certamente sabe como catalogar controlar a matéria o espírito e as regras da linguagem o que ele aprendeu com Adelo e se o consultou e ironiza também em determinado ponto o título de uma obra do Adelo e ele faz referência a ela como quantos pilares vigas e grilhões faltam a esse edifício que mal poderia parar em pé já que o título da obra de Adelo que essa é uma tradução minha que eu tentei manter esse suposto pedantismo não tomando parte em relação ao Grimm mas como edição letiva pormenorizada da língua alemã a respeito da camada documental as fontes utilizadas pelo Grimm para análise dos dialetos germânicos dialetos aqui entendam-se como línguas germânicas de modo geral inclusive ele aborda muito os dialetos germânicos ele leva em consideração principalmente os escritos gregos e latinos inscrições que são as runas moedas escritas germânicos e ele atenta para uma diferença uma diferenciação entre traduções e originais então tem um rigor na análise dele e essa essa documentação que o Grimm utiliza nas suas análises elas não diferem de fato das gerações anteriores né mas elas se diferem de acordo com o seu próprio de vista como em relação ao digamos assim aos pormenores que ele entra nessas na análise dele nas análises dele em que ele fala que verificou e verificou novamente mais de 100 vezes como aqui eu só conheço o trabalho do Fulda né eu trago o Ira e o Zan também mas ele em relação aos documentos que o Grimm está utilizando na análise dele não tem essa diferença mas tem uma diferença em relação ao rigor científico que ele diz aplicar a essas análises né em relação a camada teórica ele basicamente o que ele faz nessa gramática germânica dele é dividir o estudo gramatical científico né ele faz essa ressalva de que uma análise para ser fortemente científica ela tem que se basear na observação né e a princípio ele faz uma divisão dessa gramática em três tipos né que é o filosófico que aqui eu estou fazendo uma aproximação como especulativo em que ele divide como etimológico e um abstrato né em que na visão dele na verdade não são tão rigorosas porque tinha muito era especulativo demais pelo menos no que diz respeito aos seus contemporâneos né e abstrato também que não tem muita atenção em relação às raízes né então tem um debate somente em relação às fórmulas e formas de uma língua um crítico normativo que é esse a que ele se opõe mais né então ele faz essa crítica mais ácida em relação aos gramáticos né que aí ele traz uma uma questão teórica importante de que a língua segue o seu caminho irreversível e o que é uma coisa muito diferente daquilo que faziam os seus contemporâneos que era tentar preservar ao máximo a língua tal como ela era séculos atrás né e no que diz respeito a então a vinculação a auto vinculação que ele faz que ele faz é de uma gramática de um estudo gramatical histórico na verdade comparativo né que é chamado de empírico por Gipper e Schmitter numa análise que eles fazem de 1979 então quando o Grimm utiliza a denominação histórico então na verdade ele está se referindo ao que é empírico em relação à terminologia que o Grimm utiliza na sua gramática ele então ele tem esse afastamento muito marcado em relação a ele está sempre atacando Adelon né eu vou começar pelo segundo ponto na verdade aqui em que ele condena principalmente as tentativas de alemanização dos termos gramaticais né tem essa citação em alemão aqui que quer dizer cada tradução ou imitação será risível né então ele condena essas tentativas de tradução para o vernáculo dos termos gramaticais que ele utiliza principalmente dos latinos então tem um elogio a Donato Prisciano e até mesmo ele condena também o uso do termo de carlera por gramática né em vez de gramática que seria o estudo esse tipo de carlera o estudo da língua né que ele considera duro e falso fazendo menção ao original como um original que não tem culpa e ele uma vez mais faz um ataque a Adelon então não vou fazer esse outro para não me prolongar curiosamente anos depois então três anos depois da publicação da primeira edição do primeiro volume dessa gramática o o Grimm faz uma coisa que é voltar ele dá um passo atrás porque ele teve uma crítica muito ácida em relação a a geração anterior aos seus contemporâneos né que ele não cita todos assim ele faz mais um ataque mais virulento em relação ao Adelon mesmo né mas envolve também outras nacionalidades cinco minutos projeto tá eu acho que eu já estou terminando ele dá um passo atrás então ele diz que eu tinha lamentado vivamente a excentricidade do ensino da língua alemã em nossas escolas a indignidade a indignidade dos livros que são usados de início e algumas das minhas afirmações parecem ter ido longe demais então ele aqui já está reconhecendo que exagerou na dose né nas críticas em que ele fez em relação às gerações anteriores embora ele só tenha atacado ele diz que atacou somente os cursos elementares ele diz que são quase inúteis dessas dessa geração anterior mas na verdade ele fez um um ataque um pouco mais pessoal inclusive né mas não o uso sensato da gramática alemã em classes superiores então eu acredito que tenho mais responsabilidade real ou adicional e me alegro em referenciar os bons pensantes estudiosos acerca do procedimento que povos irmãos então ele se refere também a outros autores que faziam parte daquela da própria geração dele mas também da anterior que muitas vezes são superiores a nós em sentimento prático que aí ele faz uma menção aos ingleses aos holandeses dinamarqueses então ele vai de uma de uma crítica muito forte a um elogio né bem interessante observar isso isso na obra de 1822 então ele em relação a a proposição programática que eu adiantei no meu resumo ele coloca essa questão um pouco já ele coloca o preto no branco ali mesmo né que ele tá fazendo essas menções ao estudo ao estudo histórico da língua mas ele não faz essa afirmação programática na obra de 1819 né então uma diferença que tem dessa obra de 1822 pra anterior de 1819 não é somente em relação a uma mudança que ele tem nas afirmações que ele faz no prefácio à obra mas sim também a essa muda bastante né não é simplesmente uma versão com poucas alterações então ele inclui um capítulo inteiro sobre a parte fonológica né na verdade sobre as letras que ele chama ele intitula como Fondenbuchstaben né sobre as letras no alemão então o termo fonologia não estava disponível né logicamente então tem ele na obra de 1819 em que ele trata mais da morfologia ele altera bastante isso então além do prefácio mais elogioso e nada crítico em relação a essa geração as gerações anteriores né ou ele também não retoma o elogio aos autores latinos e gregos ele só fala que vai manter a terminologia utilizada na como metalinguagem da sua gramática né mas ele faz essa proposição programática assim de forma mais clara né que aqui eu leio como ele a tradução que eu fiz como meu ponto de partida era rastrear o inquieto elemento de nossa língua que muda com o tempo e lugar tornou-se necessário que eu admitisse a análise de um dialeto após o outro e aqui isso de um dialeto após o outro diz respeito a essa questão histórica então ele está querendo rastrear o desenvolvimento das línguas germânicas sucessivamente então ele aborda na gramática dele essas questões de maneira cronológica e eu não pude me conter em olhar para aquelas línguas estrangeiras eslavas e românicas como aparentadas com a nossa então ele também está levando em consideração embora ele não entre nesses detalhes por se tratar de uma gramática germânica das línguas eslavas e também das românicas como aparentadas então historicamente elas têm relação ele está levando essa consideração bom como considerações finais a minha apresentação da análise dessas camadas então eu diria que as condições eram favoráveis para o estabelecimento de uma nova filologia com esse estabelecimento não só dessas cátedras das línguas orientais mas também tem na Alemanha isso das línguas eslavas das línguas germânicas e agora não vou me lembrar de uma outra mas tem um texto de um autor que eu trago aqui nas minhas referências acabei não colocando de 2001 que ele coloca toda a cronologia do estabelecimento das cátedras das novas filologias dentro da Alemanha então as condições eram bastante favoráveis e o o Grimm pode ser considerado então como em algumas abordagens da historiografia canônica como ou um fundador ou um precursor da linguística que tinha essas condições contextuais favoráveis na camada documental não existe nenhuma alteração só existe uma mudança na abordagem que ele faz então mais exaustiva segundo ele mesmo e me parece que sim pelo menos do que eu conheço do trabalho de Fulda não tem essa alteração então na camada documental e em relação à camada teórica aí sim existe uma aí aqui é uma interpretação que eu estou tentando fazer das duas obras já que elas dizem respeito ao a primeira edição aliás do primeiro volume duas edições diferentes do mesmo volume em que ele faz uma elaboração mais ensaística de um programa e em 1822 ele faz essa consolidação a gente pode levar em conta também os trabalhos de Rask por exemplo em que ele reconhece a importância das contribuições de Rask embora ele mesmo assuma isso também em cartas de 1820 que ele elaborou essa questão do que veio a ser conhecido posteriormente como Lady Grimm de forma independente de Rask então a consolidação eu diria que veio e de forma declarada mesmo em 1822 com esse viés histórico empírico e uma coisa que a gente observa de forma até recorrente na linguística essa questão da ruptura e reconciliação com as gerações anteriores sejam imediatas ou imediatas que é uma coisa que a gente observa também por exemplo no período dos jovens gramáticos quando eles num período posterior se não me engano foi Herman Paul disse que nunca existiu uma orientação jovem gramática então é uma espécie de reconciliação no momento tardio com a geração anterior que era de curtas com a qual ele brigou mais então a gente observa isso também na obra e na vida de Grimm essas são algumas das minhas referências obrigado desculpe se eu me atrapalhei um pouco mas estava meio esbaforido por conta desse problema técnico mas é isso muito obrigado Rogério parabéns bom agora nós vamos ter um tempo para o debate com algumas perguntas aqui que foram feitas eu vou fazer vou ler as perguntas e aí os apresentadores terão a oportunidade de respondê-las e temos um tempo agora para o debate mais ou menos uma meia hora ou um pouco menos bom vamos ver aqui a primeira pergunta que nós temos aqui é da Luana de Conto que pergunta para o Everton a base filosófica de Medved é a mesma de Whitney parece semelhante se ela comenta eu vou aproveitar e emendar com a pergunta da professora Cristina porque é um pouco parecida e vai na mesma direção minha resposta com relação se teve alguém entre os germânicos entre os alemães que seguiram o Macri Bom não mas também sim esse é um dos e aí eu vou remeter a pergunta da Luana fazendo uma ponte com a da Cristina da professora Cristina porque o Madve em si não vai adotar a mesma base filosófica do Whitney o Whitney vai partir de outras na verdade de uma outra escola de pensamento que vai ser o senso comum escocês ele vai ter uma formação totalmente diferente da que o Madve vai ter na Dinamarca ou mesmo que os alemães vão ter porque ele não está ali naquele círculo de muita força romântica e do idealismo alemão então ele não vai ter essas influências ele não vai precisar exatamente reagir de imediato ao romantismo alemão e nem as ideias que sobreviveram depois do fim do romantismo na linguística ele na verdade já tem de formação essa o senso comum escocês que consequentemente vai dar também no foco no fator social da linguagem e aí a partir do Whitney que o foco no fator social vai voltar para a Europa e se incorporar na teoria dos jovens gramáticos e depois a partir daí sim que a gente vê algumas influências mais ou menos parecidas com as que o Madwig teria colocado na Alemanha se ele tivesse sido lido mas diretamente do Madwig não o único que vai falar um pouco mais do Madwig já no final na virada do século na verdade é o Otto Jespersen que vai mencionar o Madwig vai falar bastante do Madwig não vai fazer só uma notinha de rodapé mas ali já não era mais puxando da mesma forma que os jovens gramáticos vão fazer com o Whitney então não ele não foi seguido por nenhum outro linguista do círculo germânico e o paradigma também não é o mesmo perfeito muito obrigado bom eu vou continuando aqui com as perguntas a a a a Cristina a professora Cristina Altman faz uma pergunta é seguinte literalmente nem o item seria uma conexão dissociar com os neogramáticos é uma pergunta para o Edger então o livro dele é vida e crescimento das línguas é de 1875 então teria dado tempo e o Seixar é diz que com certeza é só se leu esse texto mas Whitney não aparece no no memoir e com certeza eles só se encontraram em 1879 depois da publicação do memoir então isso eu vou ver com cuidado mas até segunda ordem a opinião corrente entre as várias partes de mim é acho que não e o Whitney ele é bastante sui generis porque ele eu conhecia ele primeiro como o autor da gramática de sânscrito mais usada até hoje e ele quando traduz as coisas do sânscrito ele sempre dá bronca nos autores originais mesmo nos gramáticos dizendo que eles estão errados em várias coisas então ele ensina indianos a gramática da língua deles Whitney ele é bastante combativo até com Max Miller e tudo o resto Obrigado Temos uma observação aqui do professor Márcio Guimarães respeito da comunicação do Francivaldo em que ele vai dizer a observação é da Cristina Ah, perdão Só se o Francivaldo quiser responder Ok Então tem uma observação que acho que o Francivaldo já respondeu lá no chat no no YouTube se ele quiser acrescentar mais alguma coisa Bom gostaria só de agradecer a sugestão da professora Cristina realmente é um aspecto que eu não dei muita atenção mas que eu vou olhar no mestrado eu fiz esse levantamento essa reconstrução da 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 teorização da frase pelo Matoso Caba né e agora no doutorado eu estou revendo algumas coisas e vendo esse movimento eu me ative sobretudo nos dois capítulos que tratam especificamente da frase por isso essa questão da frase como cadeia sonora ficou à margem da minha da minha pesquisa mas há realmente essa mudança do Matoso de 39 para o Matoso mais para o final da vida a gente pode até ver que ele começa nas lições sobretudo tratando da sintaxe psicológica do debate entre o Herman Poo e do Vundt e depois nos princípios nas primeiras edições a figura do Gardner acaba ocupando esse espaço mas depois ele vai rejeitar essa visão do Gardner de frase como unidade do discurso e defender a questão da frase como unidade da comunicação né sempre se colocando essa questão de como situar a frase dentro do conceito de língua né a frase é a unidade da língua sim ou não né e aí ele tenta resolver isso com a proposta do conceito de padrão frasal que ele vai buscar a fundamentação no sapir mas que e no mas que vai vir a inspiração mesmo a partir do xerxerré com a diferenciação da frase da língua frase do discurso e eu acho que depois o último momento dessa dessa progressão vai ser o encontro dele com o diálogo dele com Francis Micos em que ele vai estabelecer as bases da da sintagmática de uma sintagmática e e ele vai então pensar as questões da análise da frase em determinante e determinado é uma história interessante e a gente pode ver essa evolução na reflexão teórica e na fundamentação teórica do Matoso Câmara Obrigado Francisco Bom eu acho que nós não temos mais nenhuma pergunta então se não houver mais nenhuma pergunta Acabou de surgir uma pergunta para o Edgar do Felipe Praes Almeida eu acho que eu vou fazer como eu estou lendo aqui tá eu vou ler coloca o Edgar Joseph menciona que a recepção do Memoir na Alemanha foi um tanto negativa com críticas a sua percebida falta de originalidade e mesmo acusações de plágio contra seu CIR te parece que as críticas e acusações tem alguma validade em que medida isso pode ter afetado a atuação acadêmica de seu CIR notadamente reservado e até isolado em relação aos seus contemporâneos Bom isso é um estudo inteiro tá aí é o tipo de coisa que é difícil de separar obra e autor não é pessoa porque ele queria muito do que eu entendo ele queria muito ter um um marco alguma lei em nome dele alguma grande alguma grande descoberta e em parte por causa da pressão familiar em que ele nasceu de uma família muito prestigiosa intelectualmente então ele tinha pressão para descobrir grandes coisas e pelo que se nota além da biografia dele ele era bastante reservado naturalmente e quando ele foi para Leipzig estudar com o Brugge Mano o Osthof que são mais ou menos a base a base do memoir sem os estudos deles a menos que ele tivesse ele mesmo resolvido os problemas ele não teria feito o memoir e ele não se deu muito bem com eles e quando ele começa a escrever o memoir já ele não é especialmente modesto nem contemporizador ele não é diplomático então ele disse que logo depois do trecho que eu citei que o UAU é um problema difícil etc ele disse que vários estudiosos escreveram sobre isso mas nenhum aplicou perfeitamente as próprias regras que propuseram então ele disse em outras palavras que vai consertar o que todo mundo fez e na hora de ele começar a escrever o texto dele ele deixou de atender de ver as aulas desses professores dizendo que as pesquisas dos professores estavam muito próximas da dele então imagina um menino de 21 anos dizendo para um senhor professor de Leipzig que não pode ver as aulas porque as pesquisas são muito próximas então o Soussir mesmo a pessoa não ajudou muito na recepção do texto até onde eu entendo e por causa disso até que eu vejo e por causa disso como muito do que ele escreve depende dos professores dele o Brugman e o Wostov em especial e ele não estava nos melhores termos com eles especialmente Wostov que ele realmente atacou o memoir como só um grande caso de plágio a recepção foi muito tímida e receosa nessa época e além disso o texto é muito difícil então eu acho que para 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 que ele fosse bem lido ele teria que ser já a pessoa né se o senhor devia ser muito quisto para para que alguém tivesse se dedicasse o suficiente para entender o que ele estava escrevendo que o texto é realmente muito difícil como diz um comentador da época ler o texto faz suar sangue tão fácil que é o texto então agora se se o se a acusação procede eu acho que não porque ele usa essas partes dos professores dele só como preâmbulo para fazer a parte que ele mesmo fez sozinho que é dos coeficientes sonânticos sobre que tanto os professores dele não não tinham pensado antes como mesmo depois da a gramática comparada do Brugman de 1889 se não me engano não tem os coeficientes sonânticos então se fosse completo plágio seria de esperar que estivesse na gramática do Brugman mas não está e não está porque eles decidiram não acatar a sugestão a sugestão de que isso se faz no Memor e que só foi aceito de verdade lá pelo meio do século passado em 1950 60 então eu acho que tinha muitas boas razões para ele ter sido acusado de plágio mas eu acho que não foi obrigado bom então agora vou passar a palavra novamente para o Márcio acho que não tendo mais perguntas a gente vai para o intervalo nesse mesmo canal é só retornar e assistir daqui mesmo e às quatro horas a gente volta com o segundo bloco dessa sessão de comunicações certo gente até lá e vamos agora para o intervalo fazer um pit stop e depois lá tess 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto